Olhando o horizonte A traia de monta toda empoeirada Mantenho guardada, não mais pus a mão Sem mais serventia, guardei por lembrança Ficou como herança de uma tradição Que embora esquecida com a modernidade Tem cumplicidade com a minha paixão Num velho retrato me vejo montado Na frente do grado berrante em ação Meu burrão de raça ligeiro e tão forte Naqueles transportes foi um campeão Hoje abandonado, distante da lida Seus dias de vida aos poucos se vão Igual o seu dono perdeu seu espaço Na queda de braço com a evolução Só resta o consumo de entrar para a história E expor suas glórias em uma canção Aqui solitário sou boi de arribada Longe da boiada e do velho estradão Não vejo futuro nem perto ou distante Pra seguir adiante na vida de peão Mudou com progresso o sistema viário E os itinerários que corta este chão Hoje o transporte de grandes boiadas Por novas estradas segue em caminhão Em vez de peões e de berranteiros São caminhoneiros cumprindo a missão Mudou-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo-lindo Ao ver o sol anunciar um novo dia Da laranjeira o sabiá vem me acordar A minha terra se transforma em poesia A natureza seu orvalho faz brilhar Lá na porteira que o canário fez seu ninho Vejo a roseira sua flor desabrochar Felicidade é meu destino nessa vida Vivendo aqui com o universo a contemplar Todos os dias no riacho eu encontro A capivara que reside no grotão Ao pé de antigo já curvado pelos anos Fiz meu assento bem à beira do estradão Vejo a poeira lá na curva do caminho Sinais da brisa mostrar empolgação Sobrando a terra com amor e melodia Ao sertanejo solitário em oração Música O IP floresce até no seco mês de agosto Com sua flor de beleza imponente E a natureza demonstrando sua força E a nossa vida renovando novamente Música Fechando os olhos passo a mão em meu merrante Com seu toque eu me sinto tão contente Aviso o mundo que a alegria aqui reside Pura emoção a curtir o sol poente O arco-íris por aqui é mais brilhante A lua cheia enamora os corações A flor do campo seu perfume incendeia Sua pureza dita a paz do meu sertão A cada aurora o criador eu agradeço Pelo presente recebido em doação Contemplo as matas e campinas dessa terra Imagem viva onde Deus pôs suas mãos Contemplo as matas e campinas dessa terra Imagem viva onde Deus pôs suas mãos Música Enquanto a cigarra canta Formiga está na corrida Formiga carrega o fardo Cigarra alegra a vida Sem a formiga na luta A cigarra está perdida Sem o canto da cigarra Formigueiro não tem garra Para enfrentar a lida A enxada e a viola Lavrador e violeiro Engrenagem e corrente Chuva terra e a semente Do meu rincão brasileiro Música A semana é comprida A formiga está labutando Cigarra na sombra fresca Está firme ensaiando O roçado está vistoso Tem moda nova chegando Formiga segue animada Formiga segue animada Cigarra canta expirada E os ponteiros vão girando A enxada e a viola Lavrador e violeiro Engrenagem e corrente Chuva terra e a semente Do meu rincão brasileiro Chegou o dia da colheita Formigueiro animado Hoje tem festa na tulha Cantoria e bailado Cigarra Cigarra hoje trabalha Pra formiga é feriado Formiga dança e rebola Cigarra está na viola Eita mundão encantado A enxada e a viola Lavrador e violeiro Engrenagem e corrente Chuva terra e a semente Do meu rincão brasileiro Do meu rincão brasileiro Lá dos campos de batalha O bracinha escrevia Pra sua noiva contando A saudade que sentia Como era examinada Toda carta que saía Mandava boa notícia Mandava boas notícias E a verdade não dizia Um dia chegou uma carta Estava escrito lordinha Eu estou bem de saúde E quando ler estas linhas Por não ter outro presente Por não ter outro presente Junto com esta cartinha Tire o selo desta carta E guarde por lembrança minha Tirou o selo e por baixo Com sangue viu assinado Estou sem as duas pernas No hospital internado Lurdinha foi na capela Reza pro seu bem amado Pra que Deus mandasse ele Mesmo que fosse aleijado E quando a segunda carta Que a lurdinha recebeu Tirou o selo e depressa Com espanto percebeu Embaixo não tinha nada Rasgou o envelope e leu E no hospital de guerra O seu amado morreu Lurdinha ficou doente Pouco tempo mais durou Dois selos tão pequeninos Destruiu tão grande amor O primeiro trouxe o sangue Com quem seu noivo assinou O verdadeiro envelope Foi a morte que selou Posto de carro de boi De cavalo pangaré Gosto de um toque de viola E também de um bate-pé Um cigarinho de palha E um bolinho de café Me chamaram de caipira Só pra pisar no meu pé Eu sou caipira Mas quem não é Quero ver os passarinhos No mato fazer vazé O cantar da ciriema O cantar da ciriema Também do gavião pinher Gosto de bater lagoa Nem que tenha jacaré Me chamaram de caipira Só pra pisar no meu pé Eu sou caipira Mas quem não é Minha casa é de caboclo As ordens pra quem vier Tem um fogãozão de lenha Fumaça no chaminé Onde canta o carijão E também o galizé Me chamaram de caboclo Me chamaram de caipira Só pra pisar no meu pé Eu sou caipira Mas quem não é Quero ver minha lavoura E o meu rancho de sapé Eu gosto da terra roxa E também da massa pé É nos braços do caboclo Que a cidade porta a fé Me chamaram de caboclo Me chamaram de caipira Só pra pisar no meu pé Eu sou caipira Mas quem não é Tem gente que tem vergonha De ser aquilo que é Tem caipira Tem caipira disfarçado Eu provo pra quem quiser Se tem carne de pescoço Caipira é o filé Me chamaram de caipira Só pra pisar no meu pé Eu sou caipira Eu sou caipira Mas quem não é Eu sou caipira Rosa branca perfumada Do olhar encantador Eu só fui feliz na vida Quando fui seu beija-flor Agora a paixão me queima No peito sinto calor Eu não consigo esquecer O tempo do nosso amor Foi companheira Foi companheira fiel Na alegria e na tristeza Sofreia com minha dor Lutava em minha defesa Foi amante apaixonada Foi amiga com franqueza Com você a minha vida Tinha encanto e beleza Tinha encanto e beleza Construímos nosso mundo De amor e felicidade Mais alguém sem coração Por capricho e maldade Levanto entre nós dois O muro da falsidade Com você fico a mágoa Comigo fico saudade Com você fico a mágoa Comigo fico saudade Seu lugar está guardado Seu lugar está guardado Pra quando você quiser Se além da vida que tenho Outras vidas Deus me der Sei que vou amar você Sei que vou amar você Enquanto as vidas tiver Pelos caminhos Desencançados do destino O sertão foi a escola e professor A velha enxada é a caneta que escrevia Na terra firme pelas mãos do labrador O sol batia em seu corpo que sofria No rosto vinha igual lágrima o suor A tardezinha pra aliviar o cansaço Ponteava a viola amenizando a sua dor Não é justiça o que fizeram contigo Lhe desprezando Lhe desprezaram sem saber No rosto do país A culpa cabe a quem não lhe apoiou Velho caboclo O fruto pra mim é uma história A mata virgem foi você quem desbratou Seu rosto marca o cansaço do passado Nas mãos os calos da semente que plantou O seu ranchinho construído a beira estrada Foi lá da mata a madeira que tirou Fez do sertão a patente registrada Trabalha a pátria com humildade e muito amor Nas garras de uma paixão Mais ardente que fornalha Descuidado me entreguei Esta foi a minha falha Buscando doce ternura Pisei no fio da navalha Amor traiçoeiro tem chama E no peito de quem ama Bate um coração de palha Oh meu bem Eu sou o seu dependente Seu encanto me domina Se te amar é minha sina Te amarei eternamente Tantos fatos surpreendem Hoje fazem recordar Meus enganos e tropeços Quando fui me apaixonar Com a sede de um deserto Cheguei à beira do mar Sedento e fazendo planos Eu mergulhei no oceano Sem poder me saciar Oh meu bem Eu sou o seu dependente Seu encanto me domina Se te amar é minha sina Te amarei eternamente A ilusão de quem se entrega Inocente extravasa Vai buscar sonhos distantes Ser distancia de casa E atrás do horizonte Chora a solidão que arrasa Ao ver que o amor mesquinho Voa feito um passarinho E o coração não tem asas Oh meu bem Eu sou o seu dependente Seu encanto me domina Se te amar é minha sina Se te amar é minha sina Te amarei eternamente Certo dia Subi no alto de uma montanha E olhando a imensidão Vi tantas belezas Que ouço muitos falarem Que foi Deus quem criou essas maravilhas E eu na minha incredulidade E eu na minha incredulidade Perguntei Quem é Deus? Quem é você Deus? Se não posso ver e nem tocar Então de repente Vindo do alto Ouvi uma voz Que me disse Estas palavras Sou o verde Sou o campo Sou o mato Sou o silêncio de um regato Sou a paz e mansidão Sou pedra Sou montanha Sou o caminho Sou a cor Sou o espinho Sou a sua direção Sou nascente Que transforma em riacho Sou as nuvens no espaço Sou a chuva quando cai Sou a lua Sou o sol, sou as estrelas, do amor sou a centeia, sou o filho, sou o pai. Sou a árvore, sou mãe, sou natureza, fiz um mundo de beleza, muitos não me dão valor. Sou o réu, sou a lei, sou o juiz, sou a sua diretriz, sou o mestre e criador. Sou a terra, sou o fruto, sou o vento, sou a história, sou o tempo, se duvidas venha a mim. Sou a vida, sou a lágrima que rola, sou a voz que te consola, sou o princípio, sou o fim. Sou o passado, sou o presente, sou o futuro, sou um ponto obscuro, sou a crença, sou a fé. Sou o amor, sou a sensibilidade, sou o espelho da verdade, sou o homem, sou o mulher. Sou o corpo, sou a alma, sou o espírito, no universo sou o mito, sou a fome, sou o pão. Sou o sangue, sou o sangue, sou o sangue que circula em suas veias, sou a luz, sou a candeia, sou o verso da canção. Sou a árvore, sou mãe, sou natureza, fiz um mundo de beleza, muitos não me dão valor. Sou o réu, sou a lei, sou a lei, sou o juiz, sou a sua diretriz, sou o mestre criador. Sou a terra, sou o fruto, sou o vento, sou a história, sou o tempo, se duvidas venha a mim. Sou a vida, sou a lágrima que rola, sou a voz que te consola, sou o princípio, sou o fim. Sou a vida, sou a lágrima que rola, sou a voz que te consola, sou o princípio, sou o fim. Sou a vida, sou o fim. Eu sou do tempo, dos terços de São João, seu moço na ocasião, era tudo diferente. Não se brincava com a honra e compromisso, sujeito ruim de serviço, não servia pro batente. Naquele tempo, do monjolo e a lamparina, a decência e a indisciplina, estavam sempre presente. Para o malandro, a casa sempre caía, pré de cruz, ave maria, agir desonestamente. A minha idade comprova tudo que falo, sou do tempo onde o cavalo. Era a nossa condução. O documento, visto como identidade, provando a honestidade, era o calo na mão. O casamento, era um enlace sagrado, os pais eram respeitados, conduzindo a educação. Seu moço, veja como sou ultrapassado, no meu distante passado, filho pedia benção. Tudo mudou, o mundo virou do avesso, caminhando aos tropeços, seguindo a modernidade. Hoje o povo tem carro sem ter garagem, gasta tudo com a imagem, faça fome por vaidade. Para seguir, por onde que a moda vai, se compra no Paraguai, a cópia da novidade. E nessa guerra, o povo vai se matando, sempre se endividando, perdendo a tranquilidade. A minha vida já passou do meio-dia, mas digo com alegria, o progresso não me inspira. Prefiro as leis, desses meus velhos conceitos, não arredo o pé do reino, vivo longe da mentira. Passo por bobo, também por desinformado, vivo sempre isolado, e ninguém me admira. Seu moço, creio que estou em extinção, neste mundo de ilusão, sou derradeiro caipira. Eu sou aquele boiadeiro apaixonado, que vive de lado a lado. Um progresso da nação, mas hoje em dia eu me sinto abandonado, pois não vejo os boiadeiros, que alegraram o meu sertão. No meu Brasil, de norte a sul, eu viajava, a boiada eu transportava, recorrendo o estradão. Hoje não vejo a poeira levantando, e um berrante rebicando, encantando o nosso chão. Nesta vida, muito trabalho eu sofria, mas também tinha alegria, junto com os meus peões. Toda parada que eu fazia, eu já sabia, as mulheres me seguiam, e me davam emoções. Nesta vida, hoje só resta saudade, o progresso está mudado, só me traz recordações. Em meu lugar, estão sorrindo os carreteiros, sem saber que um boiadeiro está morrendo de paixão. Nesta vida, muito trabalho eu sofria, mas também tinha alegria. Junto com os meus peões, toda parada que eu fazia, eu já sabia, as mulheres me seguiam, e me davam emoções. Nesta vida, hoje só resta saudade, o progresso está mudado, só me traz recordações. Em meu lugar, estão sorrindo os carreteiros, sem saber que um boiadeiro está morrendo de paixão. Bem na porta de minha casa, tem um pé de figueira branca, é lembrança do meu velho pai, que plantou quando eu era criança. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o pé de figueira cresceu. Já está fazendo muitos anos, que o palco do meu papaizinho morreu. Bem na sombra do pé de figueira, eu me sinto para descansar. Cada folha que cai dos teus galhos, do meu pai me faz lembrar. Que partiu para a eternidade, e a saudade comigo ficou. Não esqueço de ti, papaizinho, descanse juntinho de nosso senhor. Não esqueço de ti, papaizinho, descanse juntinho de nosso senhor. Bem na porta de minha casa, tem um pé de figueira branca, é lembrança do meu velho pai, que plantou quando eu era criança. E o tempo foi passando, e o pé de figueira cresceu. Já está fazendo muitos anos, que o palco do meu papaizinho morreu. Bem na sombra do pé de figueira, eu me sinto para descansar. Cada folha que cai dos teus galhos, do meu pai me faz lembrar. Que partiu para a eternidade, e a saudade comigo ficou. Não esqueço de ti, papaizinho, descanse juntinho de nosso senhor. Não esqueço de ti, papaizinho, descanse juntinho de nosso senhor. Mundão não acaba não, estou vestindo ilusão, e vendo o amor primeiro. Amando, quero viver, vivendo, quero colher, muito amor, muitos janeiros. Era um amor a meu lado, um ranchinho rodeado, de sanhaço e sabiá. Um riacho e uma cascata, um cãozinho vira-lata, pra espantar o gambá. Quero um poço artesiano, molhando a estrada. Com a terração do ano, com águas do chafariz. Um jardim de flor nativa, quero a natureza viva, perfumando meu nariz. Galinha, marreco e ganso, com uma rede de balanço, pendurado na varanda. Mas Cabo de Guadambu, só para espantar o ruto, no lugar que a gente anda. Um poço de pescaria, pra fazer a terapia, do amigo pescador. Olhei na beira da estrada, lá pertinho da chegada, um aviso ao caçador. Pregado sobre uma estaca, é ilegível uma placa, para pescar pode vir. Peixe aqui, terá de graça, mas é proibido a caça, e favor não insistir. Aqui é mui rolinha, vive junto com as galinhas. Feliz o céu vai e vem, te utiliza na grama. Aqui nós ajuda o Ibão, zelado o resto que tem. Eu soube de uma notícia, que até meu corpo estremeceu. Num bar grampino e reveram preto, foi que esse fato aconteceu. Um peão entrou num bar, bebeu uma pinga e resolveu. Mostrando que era o rei do gato, desacatou quem não mereceu. Ai, ai, ai. O peão falou bobagem, o povo com medo não respondeu. Ele encontrando tanta fraqueza, julgou ser grande e se convenceu. Mas, antes de ir embora, um dó de tarde apareceu. Em frente o bar deu uma breada, fez arrastar os quatro pneus. O chopeiro abriu a porta, um cidadão do carro desceu. Metido dentro de um bombacho, em volta dele o povo perveu. O peão num traje mesquinho, na sua frente empalideceu. Tinha apontado tanta grandeza, mas nesta hora ele imudeceu. Vendo o peão fracassado, aquele homem lhe ofereceu. Sente comigo aqui nesta mesa, não há reparo no traje ser. Meu sobrenome é Andrade, vou lhe explicar se não compreendeu. Que até o momento, aqui no Brasil, o rei do gato está sendo eu. Ai, ai, ai. O peão envergonhado do nome que se prevaleceu, Largou a champanha em cima da mesa, pediu desculpas e não bebeu. O povo deu uma vaia para um exemplo, aquilo valeu. E o verdadeiro rei do gato, pegou o seu carro e a viagem rompeu. Ai, ai, ai. Dia a dia eu contemplar, da janela do meu lar, uma história interessante, que agora vou contar. Um menininho inocente, lá no quintal a brincar. Com ele eu me diverti, sem sair do meu lugar, meu pensamento passear, eu deixava me levar. Sem saber da minha presença, que ficava a te espiar. A minha felicidade, era ver ele brincar. Com carrinhos de madeira, ele ia carregar. Com muito barro amassado, se esforçava pra puxar, embaixo da goiadeira, lá no meio do pomar. Agora com folhas secas, outra viagem ia dar. Assim era o seu dia, que gostoso recordar. Ele só ficava triste, quando sua mãe a chamar, para ir tomar seu banho, pra jardineira pegar. E aproximava a hora, ele tinha que estudar. Oh, menino e sua mãe, eu ficava observar, passando em frente a janela, cabisbaixo no olhar. Cabelinho repartir, e bolsinha carregar. Ele estava mais feliz, lá no barro a brincar. Naquela casinha humilde, ainda sou morador. Vinte anos se passaram, como passo um beija-flor. Ainda fico na janela, e agradeço ao criador. Oh, menininho de barro, hoje é grande doutor. Nesta vida de arquista, conheço todos os estados. E também o território do nosso Brasil amado. O estado de Goiás, é de um progresso elevado. Com a cidade de Goiás, eu fiquei admirado. Esta querida cidade, é a capital do estado. É a cidade moderna, que caiu no meu agrado. O seu povo é gentil, muito bem civilizado. As morenas de Goiânia, me deixou apaixonado. No bazar do Paulistinha, eu fiquei muito encantado. E no comércio de disco, é mesmo especializado. Com muitas lojas comerciais, forma o maior mercado. Do nosso Brasil inteiro, é o mais bem organizado. Esta minha homenagem, eu deixo bem declarado. Para todos meus amigos, daquele querido estado. Todo bobo boiano, por mim é considerado. Ao amigo Valdomiro, vai, meu abraço apertado. Eu sou brasileiro, filho de mineiro, eu sou cantador. Percorro estradas, seguindo as jornadas, com a viola na mão. Recordando os mestres, deixaram saudades no meio caipira. Levando o conforto, alegrando ao povo da nossa nação. Veio século cantando, não é qualquer um em primeiro lugar. Tônico e Tônico e Tônico foram os professores do baile da roça. Silveira e Barrinha cantou, Ciganinha no chão de Goiás. Se a fortuna deixou, lembranças no peito, não esqueço jamais. Tônico e Tônico e Tônico. Tônico e Tônico e Tônico e Tônico. Tônico e Tônico e Tônico. Minha terra que ele deixou. Ao maior dos poetas, a minha homenagem, PA gewe, meu saudoso Goiás. Cada um tem um gosto, não tem o desgosto de ser sertanejo O maior violeiro da nossa história foi meu professor No repique da viola, no chora-viola, meu peito doeu Ó mestre, te é um carreiro para os violeiros, você não morreu Ai, a saudade é demais Acabou pra Tereza, a saudade é demais Ai, a saudade é demais Lá do alto da serra, a saudade é demais Eu sou brasileiro, filho de mineiro, eu sou cantador Venha visitar o meu Santo Antônio Onde a alegria faz a diferença Venha conhecer o meu cuscozeiro Que a natureza dá recompensa Venha ver o rio e as cachoeiras Tantas maravilhas do nosso lugar Venha desfrutar da hospitalidade Venha conhecer a nossa culinária E sentir as delícias do nosso sabor Ao chegar no tremo pra Itamugi Lugar onde nós chamamos de serrinha Verá bem de perto a minha cidade E mais adiante a serra da laginha Se acaso vier por cássia dos coqueiros Entre os cafezais e muitas pastagens Do seu lado esquerdo a serra imponente Que faz a moldura da bela paisagem Motivo de orgulho dos alegrienses A sua altura é nosso troféu De onde se lançam os homens de asas Que vão colorindo o azul do céu Serra da laginha Serra da laginha Gigante altaneira Desafiadora e admirada Exibe de longe os seus paredões E guarda os segredos de eras passadas E evio boiadeiros e carros de dois Hoje a ilha do ar Faz a tua história Tão exuberante Tão maravilhosa Agora te vejo Muito mais famosa Mas te levarei Sempre na memória Serra da laginha Gigante altaneira Gigante altaneira Desafiadora e admirada Exibe de longe os seus paredões E guarda os segredos de eras passadas E evio boiadeiros e carros de dois Hoje a ilha do ar Hoje a ilha do ar Faz a tua história Tão exuberante Tão maravilhosa Agora te vejo Muito mais famosa Mas te levarei Sempre na memória Serra da laginha Serra da laginha Meu cartão poça Certa noite um boiadeiro Na sua rede dormia Para aliviar o cansaço Da atropiada do dia Naquele sono profundo O menino ele via Perto dele foi chegando E essas palavras diziam Era meu sonho Seu moço Ser um peão berranteiro Cedo perdi minha vida Nas papas de um pantaneiro Fui recolhido pro céu Como os heróis brasileiros Recebi essa missão Proque, portanto, goiadeiros Se por acaso o mestizo Fugir da sua boiada Depois voltar bem mansinho Pernando atrás da manada Não é preciso ter medo Nem deve se admirar É o menino da porteira Que veio pra lhe ajudar Siga em frente companheiros Já está pertinho a postada Música Beija no branco da noite O fim de mais uma jornada Tóquio, berrante e ponteiro Grite com as boas criotada Eu vou subindo pro céu Na coelha da boiada Eu vou subindo pro céu Na coelha da boiada Música 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 Teu avô morreu Mas deixou com a saudade A chave da porta De um velho quartinho Onde muitas vezes Por causa da idade Ali se trancava Falando sozinho Após alguns meses Que fez a passagem Voltei a Barretos Pra ver a vovó Durante o percurso Daquela viagem Sentia no peito O aperto de um nó Música E muito ansiosa Já no outro dia Encontrando a chave No quarto eu entrei Se foi de tristeza Ou talvez de alegria Não sei explicar Mas na hora eu chorei Música Ao ver velhas tralhas Usadas na lida Foi como se eu Descobrisse um tesouro Em cada petrecho Um pedaço de vida Marcando a existência De um peão de ouro Música Tinha um laço forte Couro de mateiro E um peitoral Com argolas de prata Um par de estribos E um canto de um mineiro Arreio completo Um brindão Enriada Com o Smith O.S. Um carro de marfim Num podre com as balas Já empretejadas Um lenço vermelho De setor certim Seu nome bordado Com letras Com letras douradas As esporas presas Num par de botinas Um gibão surrado E por dentro um punhal No berrante um suporte Trançado de crinas E um colar de dentes De algum arquivão Tinha uma damasco Dois canos trouxados A capa gaúcha O peleiro argentino Entre os objetos E papéis guardados Também seu retrato Quando era mineiro Chapéu Panamá Vermelho de poeira E junto ao bacheiro Facão Guarani Uma linda oração De alguma rezadeira E um cinturão Perde de sucuri O resto das tralhas Não vou descrever Porque não consigo Conter a emoção O que está faltando É fácil entender Se foi pra invernada Trata recordação Na rua da minha casa Mora uma menina linda Eu mandei carta pra ela A resposta não deu ainda Eu passo a noite pensando Naquela flor tão mimosa Dos olhinhos Cor da noite Dos lovinhos Cor de rosa Ai meu Deus como é que eu faço Se não ganho teus carinho Neste mundo tem ilusão Vivo sofrendo sozinho É tão triste a gente amar E não ser merecedor Menina tenha paciência Não me faz sofrer de amor Você diz que não me ama Eu não posso acreditar Se eu paro de ir embora Você começa a chorar Repete pra mim não ir Muito triste a soluçar Eu sei que você me ama Vale a pena esperar